Oi pessoal, nossa aventura de hoje é na praia de Morro Branco, que fica em Beberibe, no litoral leste do Ceará. Então, vamos começar essa aventura. Música Dentre as atrações da praia estão o labirinto do Morro Branco, formado pela erosão das falésias. Música As diversas colorações de areias usadas no trabalho de silicografia, a arte de desenhar com areia. Música 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 Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, Esperando não perder mais nenhuma de nossas aventuras. Até a próxima aventura! Música Música